Fala galera, vamos ver mais um outro YouTube da marca HP A gente chegou com o Sumi Tsutom, ele não ligava, não tá ligando A gente vai fazer aqui o teste primeiramente da fonte, saber se ela tá saindo energia Vou colocar aqui o multímetro pra vocês verem, esse caso DC20, teste de fonte A gente tá dando dezenove volts normal, tá tudo bem com a fonte Bom, o próximo passo agora é a gente verificar aqui o notebook Vamos colocar aqui Vamos tirar aqui essa travinha, que tem um parafuso baixo Cuidado Aqui a outra A pouvoir fazer oingo Camas Mareyou Bona Aventura Aventura Bona Bona Só verificar se não ficou nenhum parafuro. Devagarzinho, extravando aqui a carcaça. Lembrando com cuidado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A MULTIMETRO A CIDADE NO BRASIL A acompanha o blog Acompanha os canais Vou dar uma aula específica Sobre o multimetro Bom, você vai aterrar esse terminal preto nessa partezinha laranja, que é o terra da placa-mãe, e no terminal vermelho você vai colocar nos 19V aqui da placa. Perceba no multímetro que a placa está sendo alimentada. 19V, quer dizer, a gente já descarta a hipótese do dia que está com problema. Bom, teste básico, que simples. Está chegando a alta, que é a tensão do carregador normalmente aqui na entrada da placa. O próximo passo é a gente verificar as tensões, que a gente chama de tensões reguladas de 3,5V. Essas tensões são responsáveis para alimentar a maior parte da placa. Componentes importantes como o SuperIU, a própria BIOS, a bateria. Então essas tensões têm que estar presentes com a placa de Tartar. Não tem como a placa de Tartar sem as tensões de 3,5V. Vamos verificar aqui, ó. Através do datasheet, o circuito elétrico do equipamento que a gente já verificou. Eu vou estar ensinando a vocês também essa parte posteriormente. A gente viu que é a bobina PL8 que tem a tensão de 3V. Como vocês podem ver, fica aí no multímetro. Ela está presente 3V. E a bobina PL4 tem a tensão de 5V. Ela tem que ter 5V aqui. Então como tem 5V, tem 3V também. A gente já descarta um problema no circuito primário. É o primeiro circuito da placa responsável por ele Tartar e ter as tensões iniciais. Quem gera essas tensões nessas bobinas aqui é o regulador de tensão. Ele está aqui do outro lado da placa. Vou mostrar para vocês conhecerem aqui. O regulador de tensão é esse componente aqui. Ele é um CI, IC ou CI, circuito integrado. Ele é responsável por receber tensão de alta e regular para as suas bobinas. 3V e 5V. Deixa eu só voltar aqui. Bom, se aqui, vamos supor que em um caso, se não tivesse gerando tensão de 5V e 3V nessa bobina, a gente teria um problema aqui nesse circuito. O que poderia ser feito nesse caso? O primeiro passo seria analisar através do multímetro também. Eu vou mostrar para vocês na aula de multímetro como é que faz esse teste. Se essa linha tem curto circuito em relação ao terra, vocês vão verificar, certo? Outro caso seria também algum componente na entrada, um fusistor, um próprio fusível. Se ele estiver aberto, ele não vai passar a tensão de alta para o nosso regulador de tensão. Dessa forma, se o regulador não estiver alimentado, não tem como ele regular a tensão de 3, 5V para as suas respectivas bobinas. Como aqui a placa, já mostramos aqui, vou mostrar até aqui mais uma vez para vocês, que está sendo alimentado por 5V e por 3V. Então, o próximo passo é a gente analisar através do circuito elétrico do equipamento, que é o diagrama dele completo. Eu vou mostrar para vocês também o circuito, como fazer a leitura dele, para identificar os setores da placa que estão com defeito. Bom, então, depois de verificado aqui que a placa tem as principais alimentações, 19V, 3V e 5V, como eu mostrei para vocês, a gente vai verificar as outras extensões, com o botão de power, vou remover aqui ele, da carcaça, geralmente ele vem encaixado num parafusinho assim, simples de remover. Vou remover aqui com cuidado, porque ele tem um flexinho frágil. Você vai encaixar aqui, onde ele estava encaixado, o botão de power. O próximo passo é verificar os terminais do botão de power, chega a tensão para a placa de start-up, geralmente 3V. Dificilmente alguns projetos chegam mais que isso. Vamos lá fazer o teste. Vamos conectar aqui a fonte. Colocar o multímetro na escala DCB de 20V. Aterrar a ponteira preta do multímetro. Nos contatos do botão de power, está chegando aqui a tensão de 3.28V. Quer dizer, o botão de power está sendo alimentado. O próximo passo a gente verificar aqui, agora, para ter certeza que a placa vai ligar, é a BIOS. Ela tem que estar sendo alimentada também, com 3V. Vamos lá. Uma dica interessante aqui. A alimentação da BIOS, ela é dada no terminal 8, do CI. A contagem do CI, como vocês podem ver aqui na placa, o terminal 1, ele tem um chanfrozinho, em cima dele, um detalhezinho, e na placa tem um pontinho branco. Aqui vocês identificam o terminal 1. A contagem é feita nessa seguinte forma. Terminal 1, 2, 3, 4, passo logo para o 5, 6, 7, 8. Feito no sentido anti-horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso é uma regra, para qualquer componente, o CI. Então vamos lá, medir o terminal 8, que é o terminal de alimentação da BIOS. A BIOS também é alimentada com 3 volts, regra também. Bom, como a gente tem as tensões de 19 volts, tensão de 5 volts, de 3 volts, como vocês podem ver, e tensão de power, tensão da BIOS, essa placa aqui, esse projeto, ele deveria estartar, deveria iniciar. A gente vai fazer o teste aqui, para saber se acende o LED de start, se a placa chega a estartar. Vamos pressionar aqui o botão de power. Bom, como vocês podem ver, a placa ainda não está ligando. Nesse caso, o que poderia ser feito? Por se tratar de um HP, os modelos de HP, costumam dar muito problema, no chip da BIOS. Certo? Existe um diagnóstico rápido, que pode ser feito, mesmo antes de fazer, toda essa análise, que foi realizada. Esse diagnóstico, é o seguinte, ao conectar aqui, o conector da fonte, no jack, os HPs, eles acendem um ledzinho. Esse led aqui, que fica do lado, no conector jack. Sempre que você conecta a fonte, ele acende esse led. Esse led, ele aciona através de um CI, o super IO, e ele indica, que a placa está pronta, para estar estar, gerou todas aquelas tensões, que a gente analisou, e está pronta, para estar estar. Como vocês podem ver, não está sendo gerado aqui, esse led. O que é que isso indica? Que a BIOS, que é quem gera, junto ao super IO, esse led, ela provavelmente, está corrompida. Então, quer dizer, a gente já verificou, que todas as tensões, para a placa de estar, elas estão presentes, só que a placa, não está dando start. Provavelmente, a BIOS, ela está corrompida. O que é que a gente faz, nesse caso? A gente vai retirar, o chip da BIOS, da placa. Esse CI aqui, chip BIOS. Geralmente, ele fica sempre perto, ao super IO, que é esse componente aqui, maiorzinho. Chip BIOS, vai ser retirado da placa, vamos através de um gravador. A gente vai fazer, a gravação, desse chip. vamos regravar. Pronto, a gente vai retirar agora, o chip, da BIOS, da placa, com a agitação, de ar quente. Ela pode ter tirado, ser tirado também, com ferro de solda, simples, que você tem aí. Vamos retirar aqui, com a agitação de ar, que é mais rápido um pouco. Fazer um pré-aquecimento, aqui em cima do chip. Ele está devidamente, protegido, com a fita térmica, com a fita térmica, ou fita krypton. fazer um pré-aquecimento, de 390 graus, nessa estação. Uma dica interessante, que eu costumo utilizar, é passar um pouco, de fluxo de solda, no chip. Para ele soltar, mais rápido na placa. E aí Aqui você vai esquentar um pouco até amolecer a solda, com paciência, que eu não tenho nenhuma trilha que tem em baixo do CI, aos poucos você vai vendo se ele está solto. Próximo dia. O chip soltou da placa, só é remover ele e partir para a regravação agora do chip. Então galera, a gente voltou ali com o vídeo, recolocamos a BIOS com a citação e vamos fazer o teste agora. A BIOS já foi regravada. Vamos fazer o teste agora para saber se a placa voltou a funcionar. Vamos testar. Como a gente já tinha testado todas as tensões, estavam todas presentes, o ideal é que a placa ligue agora. Vamos colocar aqui o vulcão de power, vamos lá, pegar aqui a carcaça, como é que está aqui rapidamente os flats só para a placa ligar, mas você precisa ligar tudo, só para a mostrar que ela está dando vídeo de novo. Vamos encaixar aqui no lugar, cuidado. Conectar o cabo de vídeo, só encaixar, o jack que já está conectado, vamos ligar agora para a fonte. Bom, como eu falei para vocês mais cedo, o cabo da fonte quando ele é conectado nos HPs, ele tem que acender esse ledzinho, é uma dica importante já para você detectar um problema, um possível problema na BIOS. quer dizer, quando você conecta o cabo da fonte, se esse led acender, você já descarta o problema na BIOS. Como ele não estava acendendo, como vocês podem ver aqui, ele não estava acendendo, agora ele já está acendendo, depois da regravação da BIOS, então é muito possível que a placa ligue agora. Vamos fazer o teste aqui, pressionar o power, o LED já acendeu, pula e ligou, e vídeo, ok? Quer dizer, a placa já estartou, mas o notebook funcionando aí, é isso né, um abraço, até a próxima galera.